Briga na última volta, é a última volta, vai ter briga, lá vem Babanelli, colocou por dentro, pra cima do Pafete, o Pafete insiste, os dois quase se tocam, passa, passa aqui, passa Babanelli, tá clara a manobra, vai segurar a liderança da prova, encosta de novo o Pafete, vem o Gary, Pafete, pra cima do Babanelli, pra tentar ultrapassagem, vai a liderança, vai a vitória da prova, lá vem o brasileiro, segura de todas as formas do Pafete, Atrás dele vem tentando se aproximar, e o Margarites, a briga dos dois é intensa, Pafete, só tem essa curva, essa curva é a próxima, e aí, é só acelerar e correr pro abraço pra vitória, vem Babanelli, vem ter a Z no carro, vem ter a Z no carro com carinho, vem ter a Z no carro com todo cuidado, vem Babanelli, vem pra vitória, pro vidro da galera, vitória, vitória é brasileira na Euro Speedway, Vitória é de Matheus Babanelli!